Aqui no canal a gente já falou sobre aqueles personagens de Chaves que aparecem poucas vezes e quase nunca são lembrados. Quer dizer que a Chiquinha vai voltar a morar aqui, Chaves? Tá lembrado dela? Uma que morava aqui na vila? Sim. Que ia com a gente pra escola? Sim. Não me lembro. Só que a gente nunca tinha parado pra contar quais deles aparecem apenas uma vez, tem algumas falas e nunca mais. Um episódio e já era. Hoje você vai saber tudo. Então, pegue o seu saquinho que te dá coisas e vem com a gente. Ó, nesse vídeo aqui a gente vai considerar apenas a fase clássica do seriado dos anos 70, beleza? É que tem tanta gente em tantos episódios que se a gente fosse falar de tudindinho, o vídeo ia ficar gigantesco. Porém, eu prometo que a gente vai matar umas boas curiosidades. Ah, sim, claro. Pois é, pois é, pois é. Até mesmo porque tem um cara muito conhecido que apareceu apenas uma vez. Lembra dele? Esse velhinho queria passar na minha frente. Velhinho é o teu avô. Pois é, o Dr. Chapatin, apesar de ser uma figuraça e a galera amar esse personagem, em Chaves ele apareceu apenas uma vez. E isso aconteceu no episódio Uma Aula de Canto, mais especificamente durante a execução da música se você é jovem ainda. Olha, 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 turma, o Dr. Chapatin é o velho mais jovem que eu conheço. Eu não sou velho, eu sou uma pessoa vivida. Como eu disse, isso acontece apenas uma vez na fase clássica do seriado. Já no comecinho dos anos 80, temos um outro episódio que aí ele aparece na vila novamente. É uma história onde o Sr. Barriga machuca o seu pé, é atendido pelo Dr. Chapatin, é levado pro seu hospital e... Bom, eu já falei tudo sobre esse episódio em um vídeo que tá aqui no card. É uma história inédita e muito boa. Tossa? Tossa mais? Muito? O que eu tenho, Dr.? Tossa. Agora, bora voltar pro comecinho do seriado pra eu falar sobre um cara que eu comentei há pouco tempo aqui no canal. O Rosé Luiz Fernandes. Bom, esse é o nome do ator. O personagem que ele fez foi esse. Sapatos, roupas, usadas, guarda-chuvas, carapas e litros vazios. Esse episódio chamado Remédio Duro de Engolir é bem antigo. A gente percebe que ainda tudo tava começando, o cenário era diferente, os figurinos, poucos personagens. E também é estranho ver esse cara por ali. E eu sei que você tá muito mais acostumado a ver uma outra pessoa realizando esse trabalho de compra e venda de artigos usados. E, inegavelmente, é um episódio bem melhor. O homem da roupa velha mudou, ele nunca mais apareceu na vila. E, já que eu falei do Seu Madruga, me veio aqui na cabeça um outro momento muito genial que ele protagonizou. Lembra disso? Loteria! Isso faz parte daquele episódio clássico, onde o Seu Madruga prende o Kiko. Porém, temos uma outra versão dessa história, um pouco mais antiga, que é bem parecida, só que nós temos outra pessoa responsável por prender o Kiko. E é nesse episódio em questão que temos a primeira e única aparição do primo do Seu Madruga. Em uma dublagem realizada, ele foi chamado de Madruga, em outra de Romão. Mas o que não muda em nenhum momento é o fato de que ele apareceu somente nesse episódio. Na verdade, o Ramon Valdez não pôde gravar nesse dia. E foi por isso que o Herman Robles, que é o ator que deu vida ao Seu Madruga, fez essa ponta por ali. Inclusive, ele tem as mesmas funções do Seu Madruga, seja conquistando a bruxa do 71. Seja apanhando da dona Florinda. Como sempre, hein? Como sempre! Quem também teve uma aparição muito rápida, infelizmente, foi o papai do Kiko, o Federico, que já descansa em pança. Mas, pelo menos, deu pra gente ter um gostinho e conhecer um pouco mais sobre a família lá da alta. Eu não sei porquê, mas eu tenho um pressentimento de que alguma coisa ruim vai acontecer nessa viagem. Não seja boba, querida. Sou um marinheiro com experiência. Mas é que às vezes... Por favor, querida. Aliás, tem alguns momentos em que a dublagem adaptou pra Frederico, em outras manteve Frederico mesmo, sem o R na primeira sílaba. E vale dizer que o original é sem o R, é Frederico mesmo. E você sabe por que o nome dele era esse? Segundo o próprio Chespirito, todo o segredo tá lá no final, no Rico, pra mostrar que ele era um homem rico. É simples assim. Então, podemos concluir que Frederico era um homem feio? Isso cabe discussão, pois era a cara do Kiko. Mas, pelo menos, ele era, de fato, rico. Agora, tem um outro cara que também apareceu somente uma vez e era o oposto, não tinha grana nenhuma. Tô falando do garçom do restaurante da Dona Florinda, ou melhor, o meseiro. Vivido pelo Ricardo de Pascoal, esse personagem é muito marcante pra todo mundo. Até mesmo porque esse episódio chegou no Brasil em 84, logo no primeiro lote, quando o seriado tava desembarcando por aqui. E ele foi reprisado muitas e muitas vezes ao longo dos anos. E, na boa, eu adoro esse episódio, ele tem cenas maravilhosas e eu sou apaixonado pela fase do restaurante. Senhor Barriga, eu vim dizer que... o que eu vim dizer? Que no caso do lixo a culpa foi sua. Sim, que no caso do lixo a culpa foi sua. E é por isso que eu quero lançar a palavra-chave de hoje. O que você acha sobre a fase do restaurante da Dona Florinda? Você gosta desses episódios? Não gosta? Odeia totalmente? Ou é meio que assim, ah, eu não gosto tanto, mas tem um episódio que eu adoro? Enfim, compartilha comigo. Só não precisa comentar alguma coisa no sentido de, ah, eu sinto falta do Kiko e do Seu Madruga, porque nessa fase eles já não estavam mais e eles fazem falta, porque, galera, todo mundo sente falta deles. Eu acho que é unânime. A gente também adoraria ver o Seu Madruga e o Kiko no restaurante. Eu vou. E vou para nunca mais voltar. Assim espero. E o Ricardo de Pascoal também deu vida a outro personagem que só apareceu uma vez. Pelo menos interpretado por ele. E é claro que eu tô falando do ladrão da vila. Bom dia, senhor roubado. Furtado. Meu nome é Furtado. Esse episódio é um daqueles que a galera geralmente prefere nem assistir muito, de tanto que ele machuca. Ver o Chaves sendo acusado de ladrão injustamente não é nada legal e não há coração que aguente. Mas essa não foi a única vez em que o Seu Furtado apareceu no seriado durante essa fase clássica. Um pouco antes dessa versão que é mais conhecida pra gente, o Sr. Furtado era bem diferente e foi interpretado por um outro cara. Já viu essa cena? Quem deu vida ao Sr. Furtado nessa versão foi o José Antônio Mena. Um tipo de Sr. Furtado mais rock'n'roll, eu diria. Eu não lembro onde deixei. Bom, mas é... Então, pensando aqui, o personagem do ladrão da vila apareceu mais de uma vez, mesmo não sendo com o Ricardo de Pascoal interpretando as duas. Hum... Devemos contar? Não. Obrigado. Mas enfim, seja como for, eu toquei no assunto do restaurante e mesmo com poucos episódios que se passam nesse ambiente, pelo menos na fase clássica, temos mais personagens pra comentar. Como, por exemplo, o dono do estabelecimento, antes de ser comprado pela dona Florinda. Ei, vovozinha. Conte as panquecas pra ver quantas comeram. Vovozinha? Hum... Seu ignorante! Hum... E também tem o cliente que fica revoltado quando descobre que tem uma mosca em seu café. Era só o que me faltava. O que é? Tem uma mosca no café. É, eu vi. Mas quanto café a mosca pode ter tomado? Bom, duas figuras muito conhecidas, mas é legal falar um pouco mais sobre cada um dos atores e seus outros personagens. O primeiro deles, que é o dono do boteco, antes de se tornar um restaurante, muita gente não sabe até agora, mas se trata desse mesmo cara aqui. Dizia eu que a aritmética é a ciência que trata... Tá, é claro que não é exatamente o mesmo personagem, mas é o Horácio Gomes Bolanhos que dá vida aos dois. E talvez você nem tenha se ligado disso também. Já reparou no Horácio nessa cena? Chaves! Pois é, o Horácio também é o garçom de Acapulco, que aparece somente na última parte, portanto, apenas um episódio. E isso também responde por que o Godinez não viajou com a turma. Já o segundo personagem que eu comentei, o cara da mosca, é interpretado pelo Abram Stavans, que também deu vida a um outro cara mais famoso ainda, o dono do parque de diversões. Então me dá esse martelo! Primeiro recheio! 100 quilos! Só que isso é apenas uma curiosidade, pois o dono do parque não deveria estar nessa lista. Esses episódios do parque de diversões se dividem em duas partes, e a gente cresceu assistindo somente a segunda parte no SBT por muitos e muitos anos. E a primeira só estreou no Brasil em 2014, e tem algumas diferenças, como por exemplo, a presença da Pops brincando por ali, e não temos o Godinez. Calme-se, acalme-se! Por que cada um não joga uma bola? Isso, 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 isso... Toma aqui, toma! Ah, e vale dizer uma coisa que eu já tava me esquecendo. Nessa lista aqui, a gente tá considerando apenas personagens que aparecem em um episódio, mas que também tiveram pelo menos uma fala, ou alguma participação minimamente expressiva. Por isso a gente não tá falando dos figurantes, ou então aquelas pessoas que só aparecem pela vila repentinamente, a galera que fica assistindo o Festival da Boa Vizinhança, porque aí seria demais. E quando os personagens aparecem em dois episódios, mesmo que sejam sequenciais, como é o caso do dono do parque, aí também não dá, né? Fica... fica difícil defender. Correto. E isso também acontece com o Sr. Calvilho, mais conhecido como Sr. Carequinha, o comprador da vila. Mas, Sr. Calvilho, as crianças são iguais em todos os lugares. Sim, suponho que sim. E temos também o Hector Bonilho, o galã da vila, que aparece em dois episódios, ainda que a gente tenha visto somente o segundo. A primeira parte é dada como perdida mundialmente e não veio pro Brasil, porém temos cópias que rolam pela internet. Como estão notando, na televisão há uma coisa que emociona. Chiquinha, Dona Florinda e a bruxa do... Perdão, e a Dona Lutívia. Hector Bonilho. Não podia esquecer também da Dona Ediviges, que fez uma participação especial no melhor modo Bruxa dos 71 da escadaria. Já sabemos que a senhora vai se casar com o Sr. Madruga. Eu? E o próprio Chapolin Colorado também apareceu na vila em dois momentos, ainda que esses dois episódios tenham feito parte da programação normal do seriado do Chapolin mesmo. E você é igualzinho como aparece na televisão. Sou? Sim, tão burro quanto. Só que como ele se passa na vila dos Chaves, acho que vale a pena comentar, né? Ui, sim. Eu tirei esse breve tempinho pra dedicar aos personagens que aparecem em dois episódios, porque bateram na trave. Mas não vai saindo do vídeo achando que acabou, porque ó, não acabou não. E é por isso que você não deve ficar esperando pra curtir o vídeo, deixar o seu joinha, fazer sua inscrição no canal, ativar o sininho. É de graça, você não paga nada por isso. São apenas dois cliques que você ajuda demais a gente, e você também está ganhando muito com isso. Ah, e agora também tem um novo botão disponibilizado pelo YouTube, que chama Valeu, que é pra agradecer pelo conteúdo do vídeo e mandar uma mensagem especial pra gente. Dá uma conferida. E o próximo cara da nossa lista é um personagem que apareceu em apenas um episódio, falou pouco, mas já proporcionou um momento épico. Quem aqui não se lembra do Meu Irmão Gêmeo? Porque todo mundo deve pagar impostos. E ainda é tempo. O policial que cobra impostos tem uma participação bem rápida. Ele só aparece por ali, confronta o seu madruga, fala um pouquinho e já vai embora. E ele marcou a vida de todos os fãs de Chaves, até mesmo por ser mais um daqueles episódios que vieram na primeira leva e aí foram repetidos muitas e muitas vezes ao longo de décadas no SBT. Extra! 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 Os policiais perseguem as empregadas! Já por outro lado, tem um certo episódio que passou muito pouco na emissora do Seu Civil. Mais especificamente, ele foi transmitido uma vez em 1990 e só voltou em 2012. Tô falando do Festival da Burrice. Como se chama uma joia que está na concha de um molusco e que se forma com a saliva de um animal? Pode-se fazer joias com a baba de um animal, é? Sim, é claro. Você pode ficar milionário, Kiko! Como você que acompanha o canal já deve saber, foi a primeira vez em que apareceu novas crianças no elenco de Chaves e também a primeira vez em que aparece a Escolinha do Professor Girafales. Para ser mais específico, surgiram Inonho, Godines, Pops, Malisha, Elizabeth e Cândida. As três primeiras crianças que eu citei se tornaram personagens clássicos. Já as outras, não muito. A Malisha, pelo menos, apareceu em algumas outras pouquíssimas histórias. Como, por exemplo, em uma das versões onde ela e o Chaves tentam sujar a roupa do Kiko. Já Elizabeth e Cândida, nada além do Festival da Burrice. Mas também dá pra gente entender mais ou menos por que que elas não vingaram. Fala sério, de coração, sendo muito sincero. Você assistiria a Chaves e amaria tanto seriado quanto você ama se você estivesse vendo a Elizabeth fazendo isso o tempo todo? Diga, Elizabeth. Já no assunto da Escolinha, temos aquela personagem que apareceu apenas uma vez, pediu pra ir ao banheiro e nunca mais voltou. Pelo menos ela sabia a resposta da pergunta do Professor Girafales. O nome de outra das tribos importantes do Brasil. Os Tamoios. Essa Yara, a história dela é bem interessante, mas eu já expliquei em outros momentos aqui no canal, já indiquei vídeo no card e só por isso eu vou indicar de novo. O link tá aqui no card se você quiser saber mais sobre a Yara. Mas por falar em link, eu vou deixar aqui do lado, mais fácil ainda de você clicar, uma curiosidade. Você sabe quantos anos os atores de Chaves tinham durante as gravações do seriado? Se você não sabe, é hora de descobrir, porque aqui a gente destrinchou tudo. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.